Oi pessoal, aqui vem com mais um vídeo para vocês, aventuras de Barrymall, Barrymall Traveling Adventures e hoje estou indo tomar a segunda dose da vacina, vou mostrar para vocês tomando a segunda dose e falar como foi todo o procedimento e uma semana depois vou mostrar para vocês se eu tive algum sintoma geralmente as pessoas têm sentido sintomas na segunda dose, vamos ver como vai comigo também, vocês vão ficar informados, vem comigo a Bel aqui está preparada para tomar a vacina dela, segunda dose da vacina cartão da primeira dose dela aqui da vacina prova do crime aí, que tomar vacina a Bel está aqui ainda, sentada, ansiosa pela vacina dela, Bel ansiosa principalmente porque muita gente tem dito que tem sentido reações, mas no meu caso, como é a segunda, como eu peguei o Covid três semanas atrás possivelmente não sei se eu vou sentir alguma reação, talvez não eu vou contar para vocês ela está tomando a vacina hoje, 12 de fevereiro isso, exatamente então dia 19 a gente posta outro vídeo e mostra que sintomas eu senti para vocês o Melzinho agora vai tomar a vacina dela você vai sentar ainda? sim sim? sim eu não sei Oi Olá você está bem com ela retornando? o que é que eu estou bem com ela retornando? sim, é uma deixa eu ver deixa eu ver ok você tá procurando ali a ficha dela procurando a sua ficha né Bel? Tá procurando a tua ficha? Procurando a ficha dela ali. Tomar no braço direito. Tem a opção de escolher em qual braço tomar. Porque ela é canhota. E bom, eles perguntam qual braço quer tomar. Seja mais com a segunda a segunda. É. A única coisa que eu ouvi o que eu já ouviu, A gente vai ver a segunda round. E aí a gente vai ver com o pessoal. Eles foram muito sores e chiam. Mas mais sores do que a primeira? Não, mas... Ainda mais sores do que a sorença, mas a chiam e a fiebre é o que polha. A segunda lá. Ela disse que não conseguia tirar suas chiams dessa noite. Mas o dia depois, eles foram fechados. Quero ver. Ok. Sim. O que eles podem tirar? Ok. Ok, é bom, é uma boa faculdade. Sim, é uma boa faculdade. Espero que não tenha fome. Não há fome. Já tive muita fome três semanas com esse fome. Eu fiz minhas hoje também. Você tem que fazer minha shot também. O primeiro ou a segunda? O segundo. Oh, oi, eu acabei de ir com a boca. Eu perdi a boca. Eu não me acabei de ver. Eu não me acabei de ver. Eu não me acabei de ver. Eu tenho que ver a segunda dose a mês depois, certo? Sim, mais depois. Um dia depois. Eu tive o primeiro dose aqui e três dias depois eu tive a Covid. Eu fui miserável, por 14 dias. Ela tá botando a vacina na seringa. Todo mundo aqui tá usando duas máscaras. Pra as enfermeiras. Ela tá usando ainda, né? Ela, sim. E a proteção, o shield. A máscara cirúrgica e a proteção. E o shield, né? Ela tá com três proteções. Três proteção e a proteção de corpo. E ela atuada, mãe. Você vê que o negócio tá sério, né? Vou comprar um shield desse pra nós. Eu acho que não tô fazendo essa. Não é essa. É isso, pessoal. Se protejam. Usem duas máscaras de pano. Seguiu o exemplo, não. Exato. Ih, Bel. Vai tirar essa blusa. Não. Vou levantar. Consegue levantar a blusa? Sim, sim. Você certeza? Ok. Não é isso da verdade. 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 Não é isso. Ok. E essa é a obrigada. E a obrigada. E a obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como você pode fazer isso? É minha turnê. Boa noite. Boa noite. Obrigado. 15 minutos aqui. Você não tem que ter filmado ainda. Você tem que ter 15 minutos. Ok, vamos lá. Você acha que é fora? Sim, fora. Ok. Obrigada, obrigada. Então, pessoal. Já tomei a segunda dose da vacina. Que é a minha prova. Meu cartão com a segunda dose. Nós vai... Fazer o zoom no meu... I got the second dose. A segunda dose. E é isso aí. Agora que tomei a segunda dose. Vamos esperar. Tô sentada aqui 15 minutos. Pra ver se não tem nenhuma reação. Se eu não sinto algo diferente. Não é isso. Toma precaução. Então, eu espero aqui um pouquinho. Depois a gente vai pra casa. Daqui a sete dias, vou falar pra vocês quais foram as reações. Se eu tiver alguma reação. Tá certo? Acompanhe a gente pra mais aventuras. Beijo. Tchau. 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 Tchau.